Música Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus a mulher que foi presa com uma criança dentro de uma mala. O caso aconteceu no início do mês no Rio de Janeiro. A decisão foi do ministro Nefe Cordeiro. A mulher foi presa preventivamente no dia 1º de agosto ao tentar embarcar na rodoviária do Rio de Janeiro com uma criança de 11 anos dentro da mala. Ela foi identificada como Natasha Vitoriano Solto e ia para Curitiba. Segundo ela, ela queria dar abrigo ao menor que seria morador de rua. Mas esse argumento não convenceu o ministro aqui do STJ. Nefe Cordeiro entendeu que a prisão foi fundamentada na gravidade do crime, já que a vida da criança foi colocada em risco. Música Música